Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão do ITA, seja C uma circunferência tangente, simultaneamente as retas R e S. A área do círculo determinado por C é igual a, e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Tenho uma reta que é tangente à circunferência no ponto P, e eu construí o raio OP. O ângulo formado por esse raio e aquela reta tangente é de 90 graus. Tem que saber que a área de um círculo é πr², tem que saber a fórmula da distância entre ponto e reta. Aqui está a minha reta R, aqui um ponto P. Para calcular essa distância aqui, essa distância D, nós temos esta fórmula. Eu explico como é que ela funciona dentro do exercício. E tem que saber que dadas as duas retas, se elas possuírem o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas. Sabendo isso aqui, dá para encarar o exercício. Eu começo desenhando essa reta aqui, 3x mais 4y menos 4 igual a 0. 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Eu vou passar para a forma reduzida. Forma reduzida é essa daqui, y igual a ax mais b. Então, eu vou isolar esse y. Eu subtraio 3x dos dois lados, eu somo 4 dos dois lados. Ou seja, o 3x passa subtraindo, o 4 passa somando, agora eu divido tudo por 4. y igual a menos 3 quartos de x mais 4 quartos. Esse 4 quartos, eu já vou passar a limpo. Isso aqui vale 1. 4 quartos é 1. Vou ver em que ponto essa reta corta o eixo dos y. Para fazer isso, eu coloco 0 no lugar do x. y igual a menos 3 quartos vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, eu acabei de ver que ela passa pelo ponto x0, y1. Digamos que seja esse daqui, x0, y1. Para desenhar uma reta, eu preciso de dois pontos. Agora, eu vou ver em que ponto ela corta aqui o eixo dos x. Então, eu coloco 0. Agora, é no lugar do y. Esse y aqui, 0 igual a menos 3 quartos de x mais 1. E eu vou isolar esse x. Subtraio um dos dois lados, ou seja, esse 1 passa subtraindo. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Agora, esse 4 passa multiplicando. Esse 3 passa dividindo. Ou seja, eu multipliquei tudo por 4 e dividi tudo por 3. Vai ficar, ó. O 4 foi multiplicando. 4 vezes 1 dá 4. O 3 foi dividindo. 4 terços é igual a x. Então, aqui eu achei o ponto. 4 terços para o x, 0 para o y. 4 terços é 1 mais 1 terço. Então, deu por aqui assim. Aqui está essa reta. Vou meio que repetir o processo para a outra reta. É 3x mais 4y, só que é menos 19, igual a 0. 3x mais 4y, só que agora é menos 19. Então, a mesma história de isolar o x. O 3x foi subtraindo. O 19 foi somando. Divido tudo por 4. Fica aqui e fica aqui. E o que é que eu percebo? Olha só. O coeficiente angular menos 3 quartos é o mesmo nas duas retas. Eu estou falando de retas paralelas. E essa outra reta aqui, ela passa no eixo dos y no ponto que agora é o x, 0, y, 19 quartos. Para saberem que ponto ela corta no eixo dos y, eu coloquei 0 no lugar do x. E deu y igual a 19 quartos. 19 quartos é perto de 20 quartos. 20 quartos é 5. Então, isso aí é um pouco menos do que 5. 1, 2, 3, 4. Se fosse 5, seria aqui, mas é um pouco menos. E são retas paralelas. Então, já vou traçar assim. Retas paralelas. Depois, tem um círculo que é tangente às duas. Por exemplo, esse daqui. Eu vou passar a limpo. Aqui. Onde eu coloco esse círculo, tanto faz. Posso colocar mais aqui para baixo, mais ali para cima. Como são retas paralelas, a área desse círculo aqui é a mesma. Posso colocar aqui embaixo, olho em cima, obtenho a mesma resposta. É a mesma área. E eu o coloquei tangente a esse ponto aqui. O x₀, y₁. Por que eu coloquei ali? Por que agora eu percebo o seguinte? Isso daqui, é a distância d entre as duas retas. E também é o diâmetro dessa circunferência. Ou seja, é o dobro do raio. A pergunta é qual é a área do círculo? Que é πr². Então, eu estou procurando quem é o raio desse círculo. E agora eu percebo que a distância entre as duas retas é o diâmetro daquele círculo é o dobro do raio. Então, eu vou calcular a distância entre as retas e isso dá duas vezes o raio. De maneira que eu terei o raio para colocar na expressão πr². Então, agora eu faço o seguinte. Eu calculo a distância entre esta reta aqui e esse ponto aqui. Aqui está o ponto P, que será o 0,1. Então, tem aquela fórmula. Essa daqui. Que vai funcionar para... Aqui é a reta R, mas para o exercício ali, na verdade, é a reta S. É aquela reta que ficou por cima. Então, aqui está a reta S. 3x mais 4y menos 19 igual a zero. Que é esta reta aqui. Então, é assim. Deixa eu copiar aqui. A reta é 3x mais 4y menos 19 igual a zero. E o ponto é o 0,1. Como é que funciona esta fórmula? Ela é assim. Eu tenho que pegar a equação da reta e substituir o x pelo x do ponto e o y pelo y do ponto. Que é esta história aqui. Isto é a parte de cima. É a equação da reta e aqui as coordenadas do ponto. Então, vai ficar assim. O módulo de 3x0 mais 4x1 menos 19 sobre a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Este aqui é o a. E este aqui é o b. Voltando aqui. Olha, eu estou falando da reta neste formato assim. ax mais y mais c. Daí veio para cá o a, o b e o c ali. Vem, vem, vem. Aqui está. Então, o a é 3 que vai ao quadrado. O b é 4 que vai ao quadrado. Esta raiz quadrada aqui. E esta distância de eu sei que é duas vezes o raio do círculo. Agora, eu tenho que fazer estas contas. Aqui eu fico com aqui deu zero. Aqui deu 4. 4 menos 19 é menos 15. Só que isto está em módulo. Então, ficou o módulo de menos 15. O módulo de menos 15 é 15. E aqui eu obtive raiz quadrada de 9 mais 16. Deu raiz quadrada de 25 aqui embaixo. 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, isto aqui deu 3. 2 vezes o raio é igual a 3. Divido tudo por 2. 3 meios. esse é o raio daquele círculo. A pergunta é qual é a área dele? Se o raio é 3 meios, a área é pi r ao quadrado. ou seja, 3 ao quadrado é 9. E 2 ao quadrado é 4. Então, dá 9 pi quartos. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. 3 2 2 3 7 Obrigado.